Fala, fala galera do meu carro, tudo bem com vocês, jocas de games, tá bom, trazendo mais um vídeo novo é pra vocês, né, um vídeo real, mais um vídeo real é pra vocês, tá bom, quem gostou diz o like, né, e ativo o sininho da notificação, e se inscreve aí pra gente chegar a 11 milhão, né, Galilinho, eu, eu, me segue aí no meu perfil, né, do, do, não, o meu perfil é do Quai, né, e no meu código aí também, né, se vocês entrar no meu código e baixar o perfil, meu link, né, do Quai, vocês vai ganhar mil reais, tá bom, então deixa o like aí, né, ativo o sininho da notificação, e eu me segue, é, quem é meu fã aí, e quer conversar comigo, tá bom, aí vai tá meu Instagram, né, e meu Discord aí, é, link do, do Discord do canal, tá bom, aí vai tá aí, tá bom, aí vai tá meu, 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 qual o nome, não se esqueci, tá bom, aí vai tá aí, tá bom, aí vai tá meu, meu, meu Discord aí também, né, opa, calma aí também, vai tá meu, meu perfil aí do, do, vai tá meu perfil aí do, do, vai tá meu perfil aí do, do Discord, tá bom, aí vai aqui, quem quiser conversar comigo, tá bom, aí vai tá meu, o meu, o meu Discord, tá bom, aí também vai tá meu, meu Instagram, quem quiser, quem quiser, quem quiser conversar comigo, tá bom, é só entrar aí, no meu perfil do, do Instagram, né, e me seguir no Instagram, né, e cachorra chá aqui, e ó, e, 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 e é isso, tá bom, galinha, eu tô, eu tô gravando, e, é, o tempo já passou pra mim gravar, né, mas, amanhã eu gravo pra vocês, tá bom, amanhã eu vou acordar com mais tempo, né, e amanhã eu gravo pra vocês, tá bom, tá bom, então deixa o like, né, que funciona, né, que funciona, e me ajuda a chegar a 11 milhão no meu canal, né, opa, subi aqui na calçada, como a caminhonete tá, eu, eu levantei ela, né, só, só porque, é pra servir essa caminhonete, né, pra buscar carro, essas coisas, tá bom, me segue aí, tá bom, tá bom, ganha, me segue aí, né, eu já falei tudo, né, então, calma aí, então, vou chegar na minha casa, qu allied, já foi, né, eu vou admitted, porque eu tenho escrasa aqui, demais avho pra eu temos ido, né, eu cases, acho, não, eu aindaالi, eu estava aqui, eu queroığımız você disse, ó a depois para tivemos que vindu, nós... ó a mais-to-sou! Opa! Opa! E aí eu vou ficar um pouquinho baixo também com os pedidos que eu tô com os pedidos. É isso aí, Ivan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.